Que gotinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura Pessoal, sabe aquela frase que diz assim Ou eu vou fazer dieta, ou eu vou ser feliz Tem muitas pessoas que optaram por ser feliz Ou seja, comem de tudo, não querem saber de nada Estão satisfeitas com o seu peso E nós vamos conhecer agora uma pessoa que tá bem nesse perfil Que é a Giovana Oi Giovana, tudo bem com você? Tudo ótimo Tudo ótimo Giovana, eu sei que você tem muitas histórias pra contar pra gente Sim, tenho bastante Não é? Sim, bastante E você se enquadra nesse perfil Ou eu sou feliz, ou eu faço dieta O que você optou? Ah, eu sou feliz Somos felizes Que gotinha linda, olha que doçura A gente tava falando sobre peso, sobre esse negócio de ser feliz, comer o que quer Você sempre foi assim? Flávio, tenho o ser e o estou No caso eu sou, porque eu já nasci gorda Eu fui uma criança, a infância inteira gorda Sabe? Aqueles apelidos, ah, gordo, baleia, saco de areia Os professores de educação física me malhavam Pega a bola, não, eu falei, é outra bola Sério? Isso é bullying Hoje é bullying Na gravidez, eu já era gorda Na gravidez, eu engordei 25 quilos Puxa vida E nesses 25, eles são moradores de mim Eu não posso despejá-los assim De uma forma, nossa, eu vou Eu tento Eles estão aí Eles estão aqui Entendeu? A Giovana conhece muitas praias brasileiras Ah, porque você é gente de viagem Sim Ah, olha só as coisas se encaixando aqui na entrevista Me fala uma praia que você recomenda Gente, Arraial do Cabo é um dos destinos mais bonitos do Brasil Eu acredito que depois de Fernando Noronha é Arraial do Cabo Quando você, por exemplo, diz que vai pra praia As pessoas não ficam olhando pra você? É, quando eu resolvo A parte mais dolorida da vida de uma gorda É você se assumir Pra mim foi uma luta assim de meses Doía, você falasse Não, eu vou tentar ser magra Não, eu parei Eu falei assim, eu vou viver a vida da melhor maneira que eu puder Então hoje, se as pessoas olharem Ah, deixa eu olhar Eu não me importo mais com a opinião alheia Que gotinha linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Ai, 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 meu Deus, ai meu coração Que fofinha, delícia, que pressão Eu, eu, não conheço ninguém que casou e emagreceu Ao contrário Você é Você casou e engordou? Eu casei e eu já tava hipopótamo Eu tava grávida Nossa, tava um estouro Ah, quando você engordou 25 quilos Isso, que eu já tava grávida Então assim Eu falava, eu não sei o que te dizer Você continua igual Eu continuo a mesma coisa Seu marido engordou 20 quilos porque você cozinha bem A culpa é sua Eu sou gorda, quero que você fique também Não, jamais Que gotinha linda, olha que doçura Ela é por excesso de gostosura Como é que você começou a fazer natação e engordou 4 quilos? Água da fome Nada e come o dobro Eu saia da água que nem um tubarão O que ia parecer se eu fiz Aí você engordou 4 quilos? Sim Quer dizer, com o casamento e o filho 25 mais 4 da natação A gente já tá chegando a 30 Quando ela passa é uma loucura O mundo para Ninguém Você já participou do Miss Brasil Plus Size, é isso? Sim Como é que você chegou lá? Em junho de 2012 ou 2013, já faz um tempinho Eu tava muito, muito pra baixo, muito pra baixo Aí eu tava pesquisando algumas coisas sobre moda, Plus Size Aí eu vi lá, né? Faça sua inscrição, tudo E eu fui selecionada no estado de São Paulo pra representar essa tuba Quando eles mandaram uma informação pra você Você foi selecionada pra participar do concurso de Miss O que você sentiu? Ah, eu chorei É, lembrei de muita coisa, porque quando a gente passa por uma infância Assim, geralmente as primas mais magras Vamos brincar de desfile? Ah não, você não, você é gorda Eu ficava sentada Aí no dia que eu entrei na passarela, eu lembrei Ah, eu posso sim É muito bom, foi muito ruim Geralmente as primas magras são todas barangudas hoje Não tô dizendo que é do seu caso, que eu não conheço as primas Aí abro o desfile com todos desfilando, né? Com a camiseta dos patrocinadores Depois moda praia, eu desfilei com o maiô E depois uma roupa de gala, que é o final E pra minha surpresa, eu fiquei muito feliz Porque eu ganhei muita pontuação no Miss Simpatia Ah! Né? Porque eu sei sorrir, não posso fazer nada Olha só Aí eu fiquei muito feliz Não fiquei entre as cinco classificadas com a premiação Mas eu fiquei muito feliz por ter voltado com uma experiência Que foi pro resto da vida Você participou do Miss Brasil? Isso, a classificatória é São Paulo Ah, e daí lá você foi Miss Simpatia? Sim Ah, mas gente, olha aqui Eu tava muito radiante, né? Então eu acho que transparecia isso Ganhando a Miss Simpatia do Miss Brasil na seletiva São Paulo Você tinha portas abertas pra continuar na carreira de modelo Por que você optou por não ser modelo? É que é assim A patrocínio é muito difícil Você entendeu? Eu cheguei a fazer fotos Fiz alguns desfiles Mas não eram remunerados Eu precisava de patrocínio E aqui em Aracatuba eu ouvi muito, não Você chegou na pessoa e falou assim Eu preciso de patrocínio E a pessoa fala Ah, não, você é gorda, não vou patrocinar Isso aconteceu? Sim Gente, mas que mentalidade é essa? Aconteceu Eu falo assim Ah, mas se fosse assim pra uma miss, uma coisa mais, né? Como se não tivesse glamour o nosso concurso Tem a pessoa que é gorda, mas tem vários problemas de saúde E tem a pessoa que tem uma gordura, mas é saudável Que é o seu caso Sim Você fez exames? Gente, ela fez exames Recente E eu não tenho nada Nem triglicérides alto, nem colesterol alto Nada Eu tô muito bem e muito grata também por isso Saúde de criança Muito bom, nossa, eu tô muito feliz por isso Você é rato de fast food? Não gosto Não? Solta o sorvete, nossa, é o melhor Mas eu não como Fazem cinco anos que eu não tomo refrigerante Meu Deus Fim do ano, cinco anos, eu não tomo refrigerante Eu consegui ficar dois meses sem Eu fui provar a famosa, né? E parecia assim que o gosto já ficou intragável Eu não tomo mais Você não rele nessa porta porque você tem chofer Ai, que chique Tá aqui Tô me sentindo uma miss, de verdade Gente, miss, miss hoje sábado, pode ser? Pode ser Deixa eu tirar seu cinto aqui, aí Muito bem Tiramos o cinto De segurança Pegou o cinto, cai a calça Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegamos aqui, Giovana Chegou ao seu destino, Giovana Ah, muito bem Como é que foi a carona? Foi ótima, ótima mesmo Não foi gostoso? Foi muito legal Sem a chave para entrar, a gente dependeu do Gui Filho da Giovana, para abrir o portão Gui! 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 Eu não queria me matar O Gui? Não é nada Oi, Gui Olha aí Tudo bem, Gui? Tudo bem? Olha, só a gente achou que você fosse chegar pelado aqui no portão Ah, então É culpa da mãe aqui A gente deu carona para ela Agora está tudo certinho Já chegou na casa Já está tudo bonitinho Então está bom Chegou em segurança Dei carona para ela Tudo de bom para você, viu? Giovana, dá um abraço Uma coisa boa demais falar com você Tudo de bom E parabéns pela sua história mais uma vez Adorei saber dos detalhes E também compartilhar isso com vocês Muito bem E eu tenho certeza que tudo isso que você falou para a gente Ajudou muitas pessoas que precisam dessa aceitação Porque são um pouquinho mais gordinhas É verdade Ser feliz é o que importa, antes de tudo Tchau 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 Tchau